Como estudar matemática e raciocínio lógico? Essa é uma matéria muito comum nos concursos e eu sei que tem muita gente com dificuldade. Hoje mesmo eu recebi uma pergunta de um aluno que tinha dificuldade com matemática. E aí eu abranjo nessa explicação matemática e raciocínio lógico porque são matérias parecidas, de exatas, de cálculos, de raciocínio. E é basicamente da mesma maneira que você vai estudar as duas. Com algumas diferenças, claro, em relação à matéria em si, mas o método de estudo é praticamente igual. E como eu estudava? Na verdade eu vou te ensinar como eu fazia e você pode testar. Eu acredito que pode ajudar no seu processo de aprendizado dessa disciplina. Eu simplesmente fazia muitas questões. Na verdade você tem que ter um conteúdo básico na sua mente. Você tem que ter os conceitos, as fórmulas, a parte realmente para você entender aquele assunto. Ou de raciocínio lógico ou de matemática para você poder compreender como você vai fazer uma questão. Porém, cada questão é diferente. Aquele mesmo assunto pode ser abordado de maneiras diferentes. E se você não tiver prática naquilo ali, você vai se dar mal. Então não adianta você saber as regras. Não adianta você saber as fórmulas. Se você não praticar matemática e raciocínio lógico, é uma matéria que exige muito você treinar. Quanto mais questões você fizer, mais forte você vai ficar nessa matéria. Então se você não costuma fazer muitas questões, você necessariamente precisa mudar a sua estratégia. Se você quiser aprender de fato matemática. Porque você acha que sabe de um assunto, mas de repente aquele mesmo assunto é cobrado de uma maneira diferente. E se você tiver feito questões anteriores daquele assunto, você vai conseguir resolver aquela questão simplesmente porque você já fez alguma parecida. Então quanto mais questões você fizer, quanto mais você praticar, quanto mais você estiver realmente praticando aquilo todos os dias. Quanto mais você estiver com aquele assunto no seu dia a dia, na aplicação prática daquilo. Mais fácil vai ser você se dar bem nessa disciplina. Que acaba derrubando muita gente porque simplesmente as pessoas não estão praticando, não estão acostumadas, não estão treinando aquela disciplina. E acham que porque resolveram meia dúzia de questões estão preparadas. Quando na verdade você precisa fazer centenas ou até mesmo milhares de questões para que você de fato esteja preparado. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se tiver qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. Assine o canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E até amanhã. E até amanhã.